Consagração. Por que é tão importante? A consagração é o ato de apresentar algo a Deus, fazendo com que se torne ainda mais espiritual e possa produzir mais frutos da fé. Ser consagrado significa ser separado para cumprir o propósito de Deus. E foi isso que aconteceu no dia 28 de janeiro, na consagração do Grupo EVG. Cada evangelista que foi consagrado recebeu o fortalecimento e renovo espiritual para alcançar ainda mais almas em 2024. Na oportunidade, o Bispo Renato Cardoso determinou uma bênção especial para a evangelização no Brasil e no mundo. Meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti a vida destes voluntários da EVG. São vidas, meu Pai, que ofertam seu tempo, seus esforços, seus recursos para este trabalho, para ganharem almas. São obreiros, são membros, são pastores, esposas de pastor, são pessoas, meu Pai, que não estão fazendo um trabalho para a glória pessoal. Estão fazendo um trabalho para alcançar almas. E como eu disse, eles são soldados na linha de frente dessa batalha do bem contra o mal. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os renove, os proteja de todo o mal. Que enquanto eles lutam para ganhar almas, meu Pai, eles não se esqueçam de proteger a própria salvação. E eu peço que o Senhor levante mais trabalhadores, levante homens e mulheres, meu Pai, entre nós. Despojados de interesse pessoal, despojados de ambições pessoais, que sejam maiores do que o desejo de ganhar alma. Eu abençoo a todos, meu Pai, e peço por toda a EVG, em todo o Brasil e no mundo, que eles continuem esse trabalho, meu Pai. Mostrando a todos, independente da religião, do credo religioso, quem é o Senhor Jesus. Sim, que quem olhar para eles, possa ver o Senhor, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, e também pedimos, multiplica a EVG, meu Pai. Multiplica a EVG. Aqui no Templo de Salomão, e em todo o Brasil e no mundo. O que significou essa consagração aqui hoje? É um fortalecimento, né? Assim, a gente que está levando a palavra de Deus para as pessoas, a gente tem uma batalha. E essa consagração ajuda, renova nossas forças, a nossa fé também, que é mais um ano que a gente entra, né? E com a força de Deus, a gente vence. E essa consagração trouxe isso para mim, né? O fortalecimento. Através desses trabalhos da evangelização, eu fui alcançada, voltei. Eu tinha me afastado, e já há uns cinco anos, assim, e, claro, eles foram lá em casa, também me ajudaram, e eu voltei. Graças a Deus eu voltei, e hoje eu faço o mesmo, do mesmo jeito que me alcançaram, e eu quero fazer o mesmo. Eu levo a palavra de Deus para as pessoas, e eu quero que elas cheguem até onde eu cheguei também, que sejam ganhadores de almas também. Assim como eu fui resgatada pelo grupo da evangelização. Deus abençoe todos os evangelistas do Brasil e do mundo. Jesus disse que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. você sabe que é isso que nos fortalece, esse é o nosso alimento. Quando a gente se preocupa com as pessoas, quando a gente ganha almas, isso faz com que a nossa fé fique mais forte. Então que nesse ano de 2024, nós possamos multiplicar esse trabalho, multiplicar o ganho de almas, multiplicar o número de voluntários, que o Espírito Santo possa te usar, nos usar, para a gente alcançar pessoas perdidas, sofridas, mas para a gente também alcançar pessoas que já foram salvas, mas que ainda não ingressaram nesse exército do ganho de almas. Então procure aí na sua igreja, procure no lugar onde você congrega, procure ganhadores de almas, porque esse ano nós vamos salvar muita gente. Revestidos de autoridade, a nossa missão agora é servir ainda mais e permanecer até o fim. E aí E aí E aí